VIAJANDO PARA BUSA Prepare-se para lutar Selecione o seu herói Nosso futuro será forjado no conflito Trabalhem juntos e vamos dar conta Olá Pode vir Cinco, quatro, três, dois, um Rodada 1, capture o objetivo O conflito chegou a nós A minha tecnologia é o que mora de estampamento Não se diz Prepare-se O objetivo é o teste Alguém lhe acompanha Manobla carreira Está me maltaçando Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse é o seu avanço. Alguém tem que montar nessa cela. O inimigo está se levantando. Contemplem minha árvore mágica. Esse porquinho vai te esmatar. Uma barreira de gratiluz. O inimigo está se levantando. 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 Acabem com eles, meninos. É, o boleto já venceu. O inimigo está se levantando. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Estes que estão na nossa área, façam ele revoar. Agora eu estou por tudo. Agora eu estou por tudo. Obrigado. Poder máximo! Esse porquinho vai desmatar. Tome cuidado, não sofra a vontade. Lá vá! Está querido! Estimulado. 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 Estimulado! 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 Que torna! Estimulado! Tô ficando sobrecarregado. Eles vão adorar. Inimigo aqui. Corre em posição. Volução, honra, rainha. Eu tô fazendo uma dúvida. É o que é máximo. A dada é dois, eu ganho. Se quiser tentar de novo. Agora vai ficar interessante. Conflação. Um a um. O trabalho duro sempre compensa. Desta vez é assalto ou confronto? Eu não tava ouvindo. Ah, já escutei. Não tenham medo de pedir ajuda. Vem todo mundo pra cá! Cinco, quatro, três, dois, um. Rodada três. Tô ficando sobrecarregado. O objetivo está esforzado. Vou te dar uma obra de galho. Rodada! Alta! Subtraga! Com o meu bem! O meu bem está tendo um sacado! Abrir! Vá lá! Vá! 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 O que é o trabalho? Chega da rádio, não dá! Chega da rádio! Chega da rádio! Chega da rádio! Que objetivo? Estás... Fale, fuleu, fuleu! Fica aí embora daqui! Fica aí embora daqui! Corre em posição! Ei, briga com o outro! O seu favor! Tenho um inimigo aqui! Que atrena a mim! Haha, tô ficando sobrecarregado! Seja, seu criador! Enfim, seja, seu criador! Enfim, seja, seu criador! Enfim, seja, seu criador! O que eu faço? Vem, adiante! Vem, bate a panela! Corre em mim, bagatina! Logo vê-se, que não é uma das vítimas! Obrigado! Obrigado! O trabalho duro sempre compensa. Que causando um pneu? Não sou eu! Relaxe! Conseguimos, mamãe! Estou em espera! Claro como um parço! Massa na massa na massa na massa na cara! Cuidado! Estou pegando fogo! Vamos nos reunir! Claro como arma! Poder esmagador! Eu dou conta! Eles não vão pegar o que é nosso! Vou matar o que é nosso! Amante! Puxa! Puxa! Enquanto estou carregado! Mostra pra eles o que você sabe fazer! VITÓRIA! 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 Jogada da partida! VITÓRIA! A prova de balas. A prova de balas.